Nós estamos aqui no laboratório do Colégio São José, onde nesta semana estamos comemorando o Dia Mundial da Água. No Colégio São José, trabalhamos diversos cuidados e valores, e dentre eles o cuidado com o meio ambiente. Durante toda a semana, nós preparamos atividades na sala de aula e no laboratório para trabalharmos o tema água. Este que é um recurso tão importante. Nosso planeta, a maior parte dele é composto de água. Nós utilizamos a água no nosso dia a dia. Existem diversos usos para a água. Um dos mais importantes que utilizamos aqui no Brasil é a na agropecuária. Além disso, a água é fundamental para a vida humana. Sempre que procuramos, buscamos vidas em outros planetas, a primeira coisa que se busca é se existe água nesse planeta. Em função disso, nós escolhemos esse dia da água, para aplicar aos alunos dos nonos anos, uma atividade sobre a água. É de um ponto de vista da química, em que nós analisamos quais as substâncias que são solúveis e insolúveis em água, já que ela tem esse poder de dissolução. Então, nós trabalhamos algumas substâncias polares e outras substâncias apolares e pedimos para que os alunos verificassem aquelas que se dissolviam e aquelas que não se dissolviam. Nós fizemos um alerta a toda a comunidade educativa ao uso consciente da água. Esse recurso, como a gente já viu, é tão importante e fundamental para a nossa sobrevivência humana, vamos nos conscientizar. Utilizar a água de forma correta, sempre fechando as torneiras, cuidar o tempo que fica no banho, não desperdiçar o uso da água lavando calçadas, carros, sempre tentar reaproveitar e reutilizar a água, como mesmo a água da chuva, para que a gente possa contribuir também para o futuro do nosso planeta.